Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, WW da Mata e Silva, Mestre e Apacani, 2ª edição, Livraria Freitas Bastos. Protetores e médiums, casamento fluídico, etc. Diferença vibratória entre os médiums feitos ou manipulados normalmente pelo astral para a função mediúnica na faixa kardecista e os médiums especialmente manipulados para a corrente ou faixa umbandista. O casamento fluídico de uma entidade espiritual protetora sobre um médium é um processo de base que geralmente leva anos para se consolidar em ação ou função mediúnica positiva eficiente. É um fato ser um processo, ou melhor, uma operação de base, porque não somente vem de berço, isto é, vem como uma condição nata conferida à criatura, bem como na maior parte das vezes, antes mesmo do espírito encarnar, quando ainda no plano astral aceitou, ou foi posto a par dessa condição mediúnica, como um acréscimo que seu reajustamento cármico exige ou indica lhes ser de grande conveniência. Ora, é preciso que se compreenda que se apenas os simples laços da simpatia entre humanos dependem de sutis vibrações afins ou de certos fatores de entrelaçamento eletromagnéticos, portadores de profundas reminiscências ou de impressões armazenadas na alma, geralmente de passadas encarnações, como é que um entrelaçamento fluídico mediúnico, que é coisa seríssima, poderia se processar assim, de repente, por dar cá aquela palha? Expliquemos, não é um processo simples, comum, isso de uma inteligência operante independente, no caso de um guia ou protetor, um ser desencarnado, poder agir sobre as condições físicas, sensoriais e psíquicas de outra inteligência operante encarnada, ou seja, um médium. Isso tem forçosamente que se processar através de uma constante manipulação energética entre as partes, protetor e médium, por anos e às vezes sem o sucesso planejado no plano astral. Essa manipulação, invariavelmente, salvo situações especiais, começa desde quando o ser desencarnado se prepara ou é preparado para a reencarnação. Técnicos do astral, nesse míster, procedem às sutis adaptações das cargas energéticas especiais de acréscimo nos centros vibratórios, chakras, centros anímicos ou núcleos vibratórios, como são denominados na Umbanda Esotérica, do ser que vai reencarnar com esse dom mediúnico, a par com a natureza vibratória da entidade protetora ou do espírito que foi encarregado de ser o responsável direto pela dita manifestação da mediunidade nessa criatura médium. Essa entidade ou esse espírito protetor não é escolhido por acaso. Geralmente tem ligação no astral com o futuro médium ou teve ligações consanguíneas de encarnações passadas. Tudo isso promovendo o reajustamento kármico ou ainda, pode ser um seu mentor de agrupamento iniciático ou de escolas do astral. No caso do futuro médium, não ser de mediunidade em karma probatório, e sim de karma evolutivo ou missionário. Portanto, sem queremos levantar nesta obra tese mais ampla sobre o assunto, é bastante adiantarmos mais que pelo ato de encarnar ou de ir ocupar um corpo físico, já por isso o espírito sofre uma série de injunções próprias à nova natureza das coisas em que caiu. Daí ele obscurece, esquece tudo, e então é que entra em cena o seu protetor ou responsável mediúnico. A fim de proceder às competentes imprescindíveis e restantes adaptações energéticas sobre todo o sistema nervoso ou neurosensorial do médium, visto já terem sido feitas as primeiras adaptações no seu corpo astral, quando ainda desencarnado e faltar às outras, sobre o dito corpo físico, para que possa acontecer entre as partes o verdadeiro casamento fluídico, levando-se em conta o indiscutível fator de ser mesmo através desse corpo físico que a mediunidade propriamente dita tem sequência para o exterior humano ou para a comprovação e utilidade das outras criaturas. Então, como é que se vêem por aí médiuns ou criaturas ditas como tais receberem os guias e protetores de outros médiuns que morreram ou desencarnaram até de pouco tempo para se envaidecerem deles ou disso? Então, como é que se vêem por aí médiuns ou pretensos médiuns receberem a entidade protetora de seu antigo médium-chefe, pai de santo ou babalaô, assim como uma espécie de tradição de terreiro para ficarem com o reino nas mãos? Então, como é que os médiuns ou pretensos médiuns podem receber os guias e protetores próprios de outros médiuns ainda vivos só porque saíram do terreiro deles supondo que aqueles não os tenham mais em suas guardas para dessa encenação fazer motivo de descrédito para os mesmos? Já o dissemos uma vez tolerar a ignorância do simples de espírito é possível mas tolerar a ignorância do vaidoso, do salafra é impossível só a força de pemba mesmo é que pode consertá-los E ainda em relação com o exposto vamos proceder a certo confronto sobre a natureza vibratória dos médiuns puramente adaptados no astral para a função mediúnica na corrente kardecista e os adaptados nesse mesmo astral para a corrente umbandista Entre um e outro há uma diferença vibratória mediúnica considerável se não, vejamos O médium kardecista ou qualquer outro de qualquer setor que não seja de Umbanda dentro da lei de afinidade de ação e reação mediúnica foi adaptados tão somente para ser um veículo dos espíritos daquela faixa isto é com um plano de ação funcional circunscrito ao sistema empregado por essa corrente O qual é limitado, ou seja, ali não há magia ou forças mágicas específicas postas em ação Ali não há cabalismo ou uso de sinais riscados Ali não há ação mágica entre forças visíveis e invisíveis por via de oferendas, preceitos, trabalhos, etc. Ali não há obrigações ou responsabilidades em relação com sítios de reajustamentos vibratórios assim como mar, praia, cachoeira, mata, rio, bosque, campos, encruzilhadas, etc. Ali não se joga com as forças em relação com a influência dos astros ou astrologia esotérica Enfim, ali não há preceitos, amacias especiais batismo de lei sobre médiums ou pessoas iniciandas Ali não se cuida de talismã, oração cabalística preparo e desmancho de certos trabalhos oriundos da baixa magia Ali não se dá sequência a pedidos ou benefícios de ordem humana ou material por via da ação específica de forças ou de elementos adrede preparados Não há rituais ou liturgia em função de sistemas particulares ou gerais Portanto, a condição de ser médium da faixa cardecista não exigiu dessa criatura uma adaptação ou uma manipulação toda especial de acréscimo energético desde lá de cima até cá embaixo Ele, o médium cardecista, não foi especialmente manipulado para receber caboclos, pretos velhos, etc. Entidades fortes, magos afeito, as lides da magia e dos quais não é um vínculo afim E nem vai também por força de sua condição vibratória mediúnica lidar com Exus Demandas ou forças contundentes originárias do astral inferior E um sem número de coisas mais que é desnecessário citar aqui Então fica patente que a adaptação que recebeu foi para funcionar como simples veículo dentro de condições que podemos dizer assim como de normalidade funcional mediúnica Não é que os genuínos médiums umbandistas tenham essa função anormal Compreenda-se, estamos usando termos comparativos ou acessíveis à maioria dos entendimentos Porque já o dissemos Esses receberam ou recebem como acréscimo energético uma manipulação especial adequada às funções ou ao meio em que vai atuar ou exercer a mediunidade Assim não tem cabimento essa doutrina de se dizer que o médium tanto é lá como cá Isso é erro ou ignorância Não devem fazer isso Podem estourar o médium que é daquele campo vibratório kardecista a não ser que esteja por lá por engano ou por não ter achado ainda seu caminho certo Agora qualquer verdadeiro médium da corrente de umbanda pode funcionar nas seções kardecistas sem o menor abalo vibratório porque a sua adaptação energética centro de acréscimo supera tudo que por ali possa acontecer Mas, se duvidam tirem um genuíno médium kardecista de suas seções de mesa e o coloquem nas seções de terreiro debaixo de pontos cantados defumadores, etc. para ver o que lhe pode acontecer e o que lhe pode acontecer é o que lhe pode acontecer e o que lhe pode acontecer